Música Meu nome é Leonel Rade, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul, estou vereador aqui em Porto Alegre e nesse vídeo eu quero conversar com os colegas policiais que ainda apoiam o governo Bolsonaro e eu quero que os argumentos que eu vou usar aqui sejam refutados de forma racional, de forma argumentativa não venham com esse papo de é comunista, é esquerdista, eu quero que meus argumentos sejam refutados com argumentos lógicos e que possam trazer um bom debate então vamos lá por que nós policiais apoiaremos o Bolsonaro que quando o deputado votou a favor da PEC do congelamento de gastos e que proibiu o governo de investir em saúde, educação e segurança pelos próximos 20 anos por que nós apoiaríamos o Bolsonaro que foi o responsável pela PEC 186 que congelou as nossas progressões de carreira e congelou as nossas reposições salariais a partir dessa PEC 186 pelos próximos 15 anos por que nós apoiaríamos o Bolsonaro que foi o responsável pela reforma da Previdência e que nos jogou para os estados sem qualquer tipo de garantias para que nós sofressemos as consequências dessa reforma da Previdência que ele não teve coragem de fazer contra os policiais mas sabíamos, nós sabíamos que seríamos prejudicados quando ele não nos apoiou nessa reforma da Previdência inclusive os policiais militares que aos 45 minutos do segundo tempo foram jogados para dentro da reforma da Previdência dos militares, mas que também tiveram prejuízos ou seja, em nenhum momento ele pensou na categoria policial é um traidor da categoria policial além disso na PEC 32 que tem como objetivo acabar com a estabilidade dos servidores públicos e também acabar com o serviço público e com a função inclusive dos policiais permitindo com que cargos de confiança com aqueles amigos, aqueles amigos do presidente e dos políticos sejam indicados para cargos de chefia nessa PEC 32 em nenhum momento ele fala dos policiais ele desconsidera o tempo inteiro os policiais e ao invés de apoiar os policiais ele sempre apoia os milicianos como Adriano da Nóbrega como tantos outros que nós conhecemos como Queiroz então qual seria o objetivo de defender o Bolsonaro nessa loucura dele no momento que nós temos a inflação que nós temos e que está comendo o nosso salário que nós temos o dólar no valor que está que nós temos gasolina 7 reais que nós temos superfaturamento na compra de vacinas qual é o critério de apoiar um governo desse e pior, defendendo crimes porque quem defende a quebra institucional quem defende a ruptura com as instituições constituídas do país está cometendo o crime inclusive da lei de segurança nacional crime no código penal indo contra a constituição do seu próprio país que tipo de patriota é esse? o que nós policiais ganhamos? não teve discussão sobre piso salarial nacional não teve qualquer tipo de política na área da segurança pública nenhum tipo de garantia para os policiais nenhuma reforma razoável nos nossos sistemas de segurança pública não discutiu carreira única não discutiu qualquer política de favorecimento principalmente para aqueles trabalhadores da ponta da segurança pública e muito antes, pelo contrário os homicídios voltaram a crescer durante o governo Bolsonaro justamente pela proliferação das armas de fogo e o pior, policiais sendo vitimados por essas armas de fogo cada dia mais policiais são vitimados por essas armas de fogo que estão sendo distribuídas então reflitam melhor pensem de forma correta ou refutem os argumentos que eu trouxe agora e justifiquem por que nós deveríamos apoiar um governo envolvido com milícia com corrupção e que desprezou completamente os servidores públicos os trabalhadores da segurança pública eu fico no aguardo da resposta eu fico no aguardo que esse vídeo seja refutado um abraço bom trabalho seguimos juntos contem com a gente e aí e aí